E aí, seu Kawaidesu, tá tudo bem com você? Se tá tudo bem, tudo bem? Veja só a qualidade da vestimenta desse que vos falo. Olha só que evolução. Vou mostrar pra você. Olha só que evolução. Olha só que coisa bonita, hein? É! O profissionalismo chegou. Ó, e pior que tá nas duas telas, na de baixo e na de cima, aí eu não sei que lado aqui, aqui ó, aí aparece o meu reflexo ali ainda. Eu tô louco, mas eu tô funcional. Recentemente, eu abri a caixa de Pandora. Eu acho que em torno de uns 120 vídeos que estavam privados no canal, agora estão públicos. Mas, agora vocês vão ter a possibilidade, novamente, de... Odeio quando eu bebo café demais antes de gravar. Vocês vão ter a possibilidade de conseguir explorar esse universo da podridão infinita. Muita coisa bonita me chamou a atenção. Quando eu desprivei, né, eu coloquei de volta ao estado público a maioria desses vídeos, eu acabei até encontrando um monte de comentário que até hoje eu não tinha respondido. Então, tinha comentário de 5, de 8, de 10 e de até 12, 13 anos atrás. É inimaginável o descaso da minha pessoa com aqueles que me assistem. Tá vendo? E você pensando, nossa, ele demora pra responder, ele fala que vai fazer algumas coisas aí em live e não faz porra nenhuma. Você tá vendo que não é de hoje. Faz parte da má índole do apresentador aqui mesmo. Olha, eu acho que vai ficar muito bonito que eu troquei o aplicativo da webcam e eu botei o filtro do Instagram. Então, tem gente que vai olhar eu aqui e falar, caralho, por que que parece que ele tá no crepúsculo, né? É aquele filtro, aquele, aquele filtro do crepúsculo, né? De quando o Edward tá assim, ó. Oh, gotta go fast, Bella. I love Big Jigs. Eu gravei a música da vó e aí eu acabei ficando podre depois. Mas, tudo bem. Se você não ouviu a música da vó, dá uma olhada lá também que ela é muito boa. Vai dormir, vó. Vai dormir, vó. Põe fogo no alho. Não lembro mais a letra. Assiste lá que é boa. Mas, nesse incrível ambiente peculiar, eu encontrei várias coisas inusitadas. Inclusive, algo que já tá privado há muito tempo. Aí você vai falar pra mim, ó. Mas, você veio aqui avisar que desprivou um monte de coisa. Que a gente pode escarafunchar o canal inteiro. Aí você vai falar de um negócio que ainda tá privado? Sim. Só que isso daí é uma lacuna na história do canal Mega Jorge. Porque é praticamente a origem da sonda anal. Mega Jorge é o mal. Mega Jorge é fatal. Ele gosta de paz. É da sonda anal. O caixista está dentro de seu coração. Mega Jorge, Mega Jorge. Ele é o puro mal. Ele gosta muito, muito. É da sonda anal. Mega Jorge, Mega Jorge. Ele é o puro mal. Ele gosta muito, muito. É da sonda anal. É da sonda anal. É da sonda anal. É da sonda anal. Anal. Eu sei que muitas pessoas simplesmente vão falar. O Jorge só cagou isso e apareceu. Igual a música da vó. Igual o Foi Minha Vó no Semperote. O pior é que tinha uma lógica. Mas eu tive que privar. Porque faz parte de um ambiente obscuro da existência de Mega Jorge. Hoje nós vamos descobrir a origem da sonda anal. Sim, meu caro telespectador. O pior é que eu peguei pra fazer esse mini documentário e esse fundo tudo podre aqui, né? Se bem que eu posso mudar o fundo, né? Deixa eu ver. Tá bom assim? É, fica com perfil de documentário, né? E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre a sonda anal. Olha, esse aqui fica até melhor, ó. Olha aqui. Cadê uma posição boa? Ó, ó. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a sonda anal. O nosso cenário está tudo elaborado para que nós possamos falar sobre anos. Ainda acho que é melhor deixar desse jeito mesmo, né? É bagunçado, mas tá bonitinho. Bom, pra contar essa história a gente tem que ir entre 2016 e 2017. Onde, eu tenho que ser sincero, o canal estava meio sem personalidade. Tentando copiar. Neste âmbito de tentar copiar algumas coisas, essas gameplays em questão que eu vou comentar são entre 2016 e 2017. Estavam surgindo vários vídeos de gameplay com algumas reações, assim, meio exageradas e tal. E a imitação, no geral, acho que nunca ficou em baixa, né? Estavam desenvolvendo também essa questão da imitação no YouTube. E eu resolvi fazer algumas gameplays inusitadas, falando barbaridades, imitando o Silvio Santos. Ah, esse mapa parece um dos estudos do SBT, na verdade. Olha só. Bonitinho, eu tô produzindo, fica caralho. Já tava, já tava morrendo. Eu não quero morrer. Vai tomar no seu cu, vai pra receber. Sim, tem uma skill que várias pessoas conhecem, minha aí. Eu sei que hoje em dia eu não uso tanto, mas se eu sair pra rua, dar um rolê, automaticamente alguém lembra e fala Ô, Silvio Santos, é um padrão. Na época eu falei, não, vamos fazer aí uma série pra botar o Silvio pra falar um monte de borracha. E isso você já deve ter visto de monte aí no YouTube. Tem canais que cresceram, se tornaram gigantes imitando o Silvio Santos, né? Então, nessa época saiu o Silvio Santos jogar no Doom. O novo jogo da Xuxa. Mas me falaram que esse aqui é o novo jogo da Xuxa. Então, eu gostaria muito de experimentar, porque esse aqui é o Doom, né? É o novo Doom. Esse aqui é a beta do novo Doom. O pessoal falou que isso aqui nem tem negócio de pacto com o diabo. Tem negócio de satanismo. Aí eu parei, pô, puta que pariu, né? A Xuxa sai da Globo, vai pra Record e ainda faz esses jogos satânicos aqui pra gente jogar. Olha, faz, filha da puta, uma desgraça, mas... Silvio Santos jogando Overwatch. Vai, hoje é Silvio Santos jogando Overwatch da Blizzard. Olha só, olha só, dá uma olhada. Como eu sou bom, olha só. Olha, olha essa, olha essa mocinha que volta no tempo. E a cagada que eu fiz. Eu já usei o golpe errado. Olha só, vai morrer. Vai, vai, mocinha, vai morrer. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vai morrer. Vai morrer, vai morrer, morrer. Vem aqui, virou nada, empolguei à toa. Parece até que eu fiz uma voz estranha aqui que nem parecia direito do Silvio. Mas tá bom, tá bom, vai dar tudo certo. Silvio Santos jogando Gears of War. Escugiu o bagulho ali, olha só, parece que tem mais um ali. Parece mais um que não compra a Telecena. É, ali é meus amigos, é o pessoal da Alienistas do passado. Olha só, agora morreu, vai morreu, vai morrer. Ai, cara, que que é isso, cara? Tem manteiga no cu, filha da puta. Até que a gente chegou no Silvio Santos joga Saints Row 4 Sonda Anal. Agora vai fazer sentido, né? Na série Saints Row tem uma arma icônica que é a Sonda Anal. É um super giudo maluco onde você tora ali na pessoa e arremessa ela longe. Olha só, vamos ver. Olha só, cadê, cadê? Aqui é a Sonda Anal. Aqui é a que eu vou chamar. Olha só, essa mocinha aqui. Vou congelar você porque eu não gostei de você. Eu não gostei de você também. Agora eu quero você. Olha só, você é legal. Você quer conhecer o Lombardi? Você vai viajando pra Disney. Olha só, você encontrou o raspe aqui da Disney. Você quer também? Você vai conhecer o Lombardi. Vai, 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 vai. Essa foi boa. Essa foi boa. Lombardi, obrigado. Obrigado por tudo, Lombardi. Até o próximo programa, Lombardi. Eu sei que tem muita gente que me acompanha e que deve lembrar desses vídeos. Porque ela é da mesma época ali, mais ou menos, que eu fiz o Mega Remake e que eu fiz o lendário Pei da Najepa. É, onde tinha os jogos em que eu jogava cagando. Sim, isso já aconteceu. E como eu disse, eu abri a caixa de Pandora. Todos esses vídeos dessas séries bizarras estavam privados e agora estão públicos novamente. Então se você vasculhar e fizer uma maratona no canal Mega Joy, você vai achar coisa do arco da véia que estava escondida fazia muito tempo. E eu disse no começo do vídeo, mas pra dar um suspense, que eu não, ou desprivaria novamente, o vídeo da sonda anal. Mas, o intuito desse vídeo aqui é mostrar um pouquinho da porcaria que eram esses vídeos do Silvio Santos jogando. E consequentemente, mostrar aí o tão impressionante vídeo da sonda anal. E pra embalar de uma vez, dá uma olhadinha em Silvio Santos joga Forza Horizon 2. Ai meu Deus, ai meu Deus, já ele tá passando mal. Olha só, eu vou ter que levar ela. Eu vou ter que levar ela correndo, olha só. Eu tenho que derrotar o helicóptero, porque esse helicóptero, não é questão de derrotar o helicóptero, né? É questão de chegar no lugar que o helicóptero vai chegar, porque eu tenho que mandar a Ellen. A Ellen que tá passando mal aqui do meu lado, no banco do carro. A Ellen precisa pegar esse helicóptero. Ai, olha a curva. Ai, 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 porra, bateu. Agora você sentiu um pouco do drama da bizarrice dessa época? É, mas devido ao grande feedback positivo e aos likes e comentários que tinham nesses vídeos do Silvio Santos jogando e falando um monte de bobagem, Eu decidi na época fazer do hino do canal uma homenagem a um poderoso vídeo da sonda anal. O vídeo do Silvio jogando Central 4 era o mais visto dentre todos os vídeos do Silvio e a sonda anal se tornou algo muito icônico. Então, automaticamente, eu me tornei o senhor da sonda anal. Agora, vem uma questão diretamente pra vocês. Vocês acreditam que o MegaJod deva voltar a fazer vídeos ou até uma série com o Silvio Santos novamente? Você acredita que os vídeos bizarros do Silvio deveriam ser desprivados, mesmo sendo um pouco fora da curva? Isso você vai ter que falar pra mim nos comentários, porque, sim, eu posso providenciar tudo isso e deixar o nível desse canal cada vez mais baixo. Vamos, liberte o kawaii, saiba que o kawaii é você e que você é o kawaii, acredite nele, acredite em você, liberte-o, liberte-o e sinta. Mega Jorge é o mal, Mega Jorge é fatal, ele gosta demais, é da sonda anal, o kawaii está dentro de seu coração. Mega Jorge, Mega Jorge, ele é o puro mal, ele gosta muito, muito, é da sonda anal. Mega Jorge, Mega Jorge, ele é o puro mal, ele gosta muito, muito, é da sonda anal. Anal, 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 anal.